Música Nós começamos sempre com a ideia de conceituação da filosofia, entendendo a filosofia como um exercício de reflexão crítico, um exercício de reflexão profunda sobre a realidade que procura superar o senso comum. A palavra filosofia é uma palavra que na sua origem significa amizade com a sabedoria, reúne dois termos gregos, filos, amigo, sofia, sabedoria, e que justamente busca caracterizar a atitude de quem, num processo de reflexão constante, busca o conhecimento, busca a sabedoria, sempre questionando. O que caracteriza a postura filosófica e a atitude filosófica é o questionamento radical, no sentido de buscar as raízes das coisas, de buscar o entendimento da essência das coisas, o porquê das coisas. A filosofia é, portanto, essencialmente exercício da crítica. O termo crítica comumente é entendido como falar mal das coisas, e não é este o sentido originário da palavra. O verbo que dá origem à palavra crítica é o verbo grego krinem, que significa, latinamente traduzindo, dar razão de, ou seja, estabelecer um sentido para as coisas. Criticar é estabelecer um sentido para as coisas, é ver aquilo que me foi ensinado, aquilo que eu aprendi, analisar profundamente, ou seja, criticar e ver se isso faz sentido. O exercício da crítica, portanto, muitas vezes pode resultar na postura elogiosa de uma determinada situação. Elogiar também é uma forma de criticar. Nós estamos comumente entendendo crítica somente como dizer que as coisas são ruins ou falar mal das coisas. Este é um sentido viciado do termo. Bom, esta filosofia que tem este sentido surgiu enquanto forma de pensamento na Grécia Antiga, no século VI a.C., e historicamente foi dividida pelos historiadores da filosofia em quatro grandes períodos. Filosofia Antiga, filosofia Medieval, filosofia Moderna e filosofia Contemporânea. A filosofia Antiga, que vai mais ou menos do século VI a.C. até o século II ou III d.C., é dividida em filosofia pré-socrática, filosofia socrática e filosofia pós-socrática. A filosofia pré-socrática tinha uma preocupação essencialmente cosmológica, ou seja, os filósofos estavam preocupados em encontrar o princípio ordenador do universo. Qual era o princípio que possibilitou a passagem do caos ao cosmos? Isso porque os gregos pensavam que as coisas sempre existiram. Para os gregos da Antiguidade Clássica, não houve criação, não houve origem, não houve início. As coisas sempre existiram, mas existiam de forma caótica. E algum princípio, alguma coisa, é que possibilitou esta passagem da forma caótica para a forma ordenada do universo, ou seja, a passagem do caos ao cosmos. Era a busca por esta resposta que instigava os filósofos pré-socráticos. Os filósofos socráticos, essencialmente Sócrates, Platão e Aristóteles, tiveram uma discussão mais centrada em torno da questão do ser humano, do existir humano na polis, na cidade. E, neste sentido, se voltavam para as preocupações de como se processa o conhecimento, sobre a virtude, sobre a ética, a moral, enfim, a política. E os pós-socráticos, a filosofia pós-socrática, corresponde ao período chamado helenismo, que foi o período em que o pensamento dos filósofos gregos se expandiu por todo o Império Romano. e nós não tivemos mais nenhuma grande síntese filosófica, como encontramos em Platão e Aristóteles, mas, por outro lado, tivemos uma discussão essencialmente ética e que buscava responder ao seguinte questionamento, como que o homem deve viver para ser feliz? É na busca de resposta a este questionamento de como o homem deve viver para ser feliz que surgiram algumas teorias, dentre elas o cristianismo, com a resposta de que o homem deveria viver de forma tal que pudesse, ao final de sua vida na Terra, retornar para a sua origem. Para os cristãos, o homem é criatura de Deus e a sua vida deve ser vivida de forma tal que ele possa retornar a Deus quando dá sua morte nesta vida terrena. Esta seria, para os cristãos, a melhor forma de o homem viver a vida. Outras respostas também surgiram neste período, mas a resposta cristã acabou se tornando hegemônica de forma tal que, com o fim do Império Romano, os cristãos, já com a sua expansão, tiveram, a partir do imperador Constantino e do imperador Teodósio, a transformação do cristianismo em religião oficial do Império. E, a partir daí, com a decadência do Império, a Igreja Católica assume, de alguma forma, o controle intelectual da sociedade. E toda a filosofia desenvolvida passa a ser uma filosofia cristã. Este é o que corresponde ao chamado período da filosofia medieval, que vai do século V d.C. ao século XV d.C. Esta filosofia medieval foi, como eu acabei de dizer, uma filosofia cristã, e que, portanto, tinha por objetivo, num primeiro momento, encontrar as bases da doutrina cristã, os fundamentos da doutrina cristã, e, num segundo momento, encontrar ou propor provas racionais da existência de Deus. Esta filosofia cristã, esta filosofia medieval, pode ser dividida em duas grandes correntes filosóficas. A filosofia patrística, que é a filosofia dos primeiros padres da Igreja, que justamente objetivavam encontrar um fundamento racional para a doutrina cristã. E, um segundo momento, uma segunda corrente, a filosofia escolástica, que tinha por objetivo conciliar fé e razão, provar racionalmente a existência de Deus. A filosofia patrística tem como principal representante Santo Agostinho, e a filosofia escolástica tem como principal representante São Tomás de Aquino. Santo Agostinho buscou os fundamentos racionais da doutrina cristã no pensamento de Platão, na Antiguidade Clássica, e São Tomás de Aquino buscou as provas da existência de Deus no pensamento de Aristóteles, no pensamento aristotélico. A filosofia medieval vai entender que o homem tem dois caminhos para chegar à verdade. Enquanto a filosofia antiga entendia que o homem tinha um caminho para a verdade, que era o caminho da razão, observando a natureza e racionalmente construindo teorias, a filosofia medieval vai entender que o homem chega à verdade por dois caminhos, pelo caminho da fé e pelo caminho da razão. O caminho da fé é o primeiro e mais importante caminho, porque os medievais entendem que a verdade não está na natureza, mas sim que a verdade está revelada por Deus na Bíblia. E, portanto, se o homem quer conhecer a verdade, basta a ele ler a Bíblia. Não precisa buscar a investigação na natureza. E a forma mais rápida de se chegar à verdade é pela fé, porque basta acreditar. Leio o que está escrito na Bíblia, acredito na mensagem bíblica e, portanto, sou detentor da verdade. Entretanto, os medievais também entendem que, além do homem ter a verdade, é importante para a curiosidade humana compreender a verdade. E aí é que entra o caminho da razão. A fé é o caminho pelo qual eu chego à verdade. A razão é o caminho pelo qual eu posso compreender a verdade. Entretanto, se a razão, por um motivo ou por outro, me leva a duvidar da fé, os medievais entendem que eu devo abandonar a razão e ficar com a fé, porque a verdade está dada por Deus e o livro que contém a revelação divina é a Bíblia. Portanto, o que está escrito lá, mesmo que seja contra a razão, deve prevalecer. Depois de dez séculos de filosofia medieval, a Europa passa a viver o período do chamado Renascimento, que é um período em que o esforço todo passa a ser no sentido de negar a filosofia medieval e de construir uma nova visão de mundo, um novo modelo de conhecimento. Neste sentido, o Renascimento é um período de grande crise em que o ser, o filósofo, o cidadão, a pessoa comum, enfim, se recusava a ser medieval, mas não havia definido ainda um novo modo de ser. E como resposta aos questionamentos do período do Renascimento, da crise do Renascimento, é que surge o chamado pensamento moderno, que é o pensamento essencialmente científico. ou seja, a partir da filosofia se formam as bases para a construção de um novo modelo de conhecimento chamado ciência moderna, que é um modelo de conhecimento diferente da filosofia. Enquanto a filosofia se construía com a observação da natureza e com a racionalização daquilo que se observava, a ciência moderna é um conhecimento que vai se construir como experimentação e matematização da natureza. Ou seja, surge a ideia não somente de observar, mas de interferir na natureza para poder conhecê-la mais profundamente. E a ciência vai considerar como conhecimento verdadeiro somente aquilo que pode ser comprovado, somente aquilo que pode ser demonstrado pela experiência. Por isso que, a partir do surgimento da ciência moderna, o pensamento filosófico e as demais formas de conhecimento que não levam à prova da existência das coisas, à prova material da existência das coisas, passam a cair num certo descrédito. O que caracteriza essencialmente o pensamento moderno é a racionalidade científica que surge como uma resposta da crise do Renascimento. E a filosofia moderna vai, portanto, mais ou menos do século XVII até a segunda metade do século XIX, ou até o final, praticamente, do século XIX, quando nós consideramos já o surgimento da chamada filosofia contemporânea, que é um momento que tem uma característica toda especial, muito próximo da característica do chamado Renascimento. Podemos caracterizar a filosofia contemporânea também como um período de crise em que o homem está negando os valores modernos, mas ainda não tem construído novos valores e, portanto, não há uma definição muito clara do novo modo de ser. O que caracteriza essencialmente a filosofia contemporânea é a inexistência de um único fundamento para as coisas, a sensação de que existem diferentes e variadas possibilidades de ver o mundo, existem várias razões e não uma única razão. E, neste sentido, o homem perde um pouco os pontos de referência e este novo modelo, vamos dizer assim, cultural ainda está sendo construído pelos questionamentos da filosofia contemporânea. Como diz o filósofo italiano Gramsci, o que caracteriza a filosofia contemporânea é a sensação de que o velho morreu e o novo ainda não consegue nascer. Ou seja, é um momento de transição entre um modo de ser e um novo modo de ser. Feito esta contextualização muito rápida sobre algumas questões centrais da história da filosofia, nós passamos àquilo que é o segundo momento da nossa disciplina, que é a questão ética. A partir das informações, dos conteúdos da história da filosofia, o que eu chamei no início de convite para pensar vem justamente no sentido de que nós possamos refletir um pouco sobre o momento que vivemos. Em que sentido que nós vemos um apelo muito grande para a ética na sociedade contemporânea. Antes, porém, de discutirmos isso, vamos discutir o sentido do conceito. O que é ética? Ética é um termo grego que vem da palavra grega etos. Etos significa morada, habitat. De alguma forma, este conceito quer significar que a ética, que trabalha com valores, com os valores da moral, e nós já explicaremos isso melhor, a ética é uma espécie de morada, no sentido de que o ser humano meio que habita nos valores que ele tem como guia para a sua vida. É neste sentido que a ética é também a morada de cada um. Para o efeito do nosso trabalho nessa disciplina, embora não haja consenso no conceito de ética, nós estamos entendendo ética como o estudo da moral, a teoria da moral, ou seja, aquela parte da filosofia que investiga os valores, que investiga como que os valores são estabelecidos, são propostos, e como que os valores são exercitados na vida em sociedade. Portanto, a ética é o estudo do comportamento humano. O que significa dizer que ética não é o mesmo que moral. A moral, a palavra moral tem origem no verbo latino moris, que significa costumes, hábitos. Portanto, a moral é o conjunto de valores, o conjunto de costumes que regem a vida em sociedade. E a ética é o estudo destes valores, o estudo da prática destes valores e da vida em sociedade. E a moral tem várias fontes, né? Pode ser a família, pode ser a igreja, pode ser a escola, pode ser a comunidade do bairro, a vida na rua, os colegas. Mas, todos estes elementos da minha vida são elementos que me trazem valores que fundamentam a minha moral. Entretanto, nós não podemos deixar de reconhecer que na nossa sociedade hoje ainda a maior fonte da moral ainda é a religião. É a religião que tem a sustentação da maior quantidade, vamos dizer assim, de valores morais na sociedade. Como eu disse no início da nossa conversa, nós vivemos um momento em que a ética está em moda. Tudo que se apresenta, apresenta com um pano de fundo ético. Parece que a ética virou uma solução para todos os problemas atuais, ou pelo menos a expectativa de uma solução para todos os problemas contemporâneos. Há uma centralidade, vamos dizer assim, da ética na administração pública. E isso nos deve levar a pensar algumas questões, como, por exemplo, a questão do poder. Administrar é, essencialmente, uma forma de exercer o poder. E é no exercício do poder que se dá o desdobramento da questão moral e da questão ética, de um comportamento moral ou de um comportamento ético. Neste sentido, nós precisamos nos questionar a respeito do conceito de poder. O que nós entendemos por poder? Qual é a forma que nós vemos o exercício do poder? E nós poderíamos apresentar pelo menos duas concepções de poder. Uma delas, que entende o poder como algo que se possui, o poder como posse, e a outra delas, que entende o poder como relação. A primeira forma de compreender o poder, ou seja, a que entende o poder como algo que se possui, tem como pano de fundo a ideia de que quem tem o poder, usa do poder em benefício próprio, sobre os outros e contra os outros. O poder é algo que se impõe, e que se impõe pela força, e que exige a obediência. Vejam que esta é a forma mais usual que nós temos da compreensão do poder, e muitas vezes é a forma que nós mais praticamos o poder. Cada um de nós tem a sua instância de prática do poder, na família, nas relações amorosas, com os amigos, na escola, enfim, cada um de nós tem a sua instância de poder, e muitas vezes pratica o poder desta forma, no velho jargão popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Veja, neste sentido, o poder pode muitas vezes implicar em desvios e levar à corrupção, à repressão, à violência. Basta lembrarmos que, por exemplo, o nazismo, o fascismo, o estalinismo, foram sistemas de governo que tinham esta forma de ver o poder. O poder como algo que se impõe, e quem não obedece à minha ordem, eu vou lá e executo, eu vou lá e reprimo o uso da violência para mostrar que ou a minha ordem é cumprida, ou as consequências podem ser desastrosas. A segunda forma de ver o poder é enxergar o poder como relação. Ou seja, o poder é visto não mais como algo que se possui, mas como algo que acontece entre as pessoas, e que, portanto, requer a liberdade. Requer a liberdade de quem exerce o poder e requer a liberdade sobre quem o poder é exercido. Porque o poder como relação trabalha com uma espécie de ordem consensuada. Nós discutimos aquilo que precisa ser feito, nós consensuamos a respeito do que deve ser cumprido, e o meu exercício do poder se cumpre pela concordância dos comandados e não pela imposição da força. É o que daria uma espécie de ordem consensuada. O convite para pensar vem justamente no sentido de nós refletirmos, então, sobre com que ordem de poder eu estou envolvido no meu dia a dia. Na família, na escola, na rua, com os mais humildes. Qual é o conceito de poder que eu tenho? E mais do que isso, qual é o tipo de poder que eu pratico? Por que esse questionamento? Por que nós podemos nos perguntar como pensar em melhoria ética sem ter em conta a relação que eu mantenho com os meus colegas de trabalho? Se nós não formos capazes de mostrar que é possível mudarmos a nós mesmos, em primeiro lugar, se não conseguirmos mudar o exercício de poder e que estamos pessoalmente envolvidos, como podemos pretender que outros venham a mudar a situação em que vivemos? De que adianta questionar os absurdos que nós vemos nos outros se nós não conseguimos ver e questionar os absurdos em nós mesmos? Nós podemos dizer que só existe efetivamente poder sem violência, poder desvinculado da violência, quando há uma relação entre pessoas livres. Por isso, nós poderíamos dizer não existe o poder em si, existe somente relações de poder. E é neste sentido que nós podemos questionar qual é a ética que nós estamos praticando nestas relações de poder. Agora, é importante também ressaltar que nenhum dos conceitos de poder levado ao extremo, sozinho, traz uma boa solução para o problema ético que vivemos. É importante nós sempre concebermos que o poder é algo que se dá na relação interpessoal e que se exerce pelo respeito e não pela imposição. Por fim, nós estamos tratando desta questão da filosofia e da ética num curso de gestão pública. e nós devemos, portanto, ter presente que o administrador público precisa refletir um pouco sobre as suas práticas, sobre as concepções de poder que tem, sobre os valores que defende e sobre a sua conduta ética. O administrador público precisa ter em mente que a sua ação deve ter em vista um bem que é coletivo e não um bem particular, um bem privado. Ou seja, o administrador público não pode se valer da sua condição de gestor público para favorecimentos pessoais a si mesmo ou a terceiros a ele ligados. Espera-se, por princípio moral, que toda a administração pública tenha características de correção moral mais intensas do que aquelas que se exigem de um empregado de instituições privadas. É neste sentido que o princípio legal que afirma que ao gestor público só é permitido fazer o que a lei prevê ganha ainda maior força. Ou seja, ao gestor privado é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ao gestor público somente é permitido fazer aquilo que a lei prevê. Aquilo que não está previsto na lei, mesmo que não esteja proibido, não pode ser feito pelo gestor público. E é esta ética que deve gerir o comportamento de um gestor público. A nova ética que deve imperar, portanto, é aquela que tem no reconhecimento do outro como um ser digno de respeito e que trabalha esta questão do exercício do poder como relação consensuada. A ética deve ser um instrumento de gestão na administração pública, deve ser um instrumento do gestor público, mas uma ética que se aplique a todos com os princípios que eu defendo como válidos. E é interessante nos questionarmos porque muitas vezes nós queremos uma, por exemplo, uma polícia impecável, correta, justa, mas não queremos que os nossos amigos sejam presos. Às vezes nós louvamos a rigidez na lei que combate a impunidade, mas muitas vezes fazemos de tudo para sermos impunes ou para que os nossos amigos passem impunes por erros que eventualmente cometem e que devem ser submetidos ao rigor da lei. E por isso, a nova moral deve ter como base o entendimento de que são literalmente imorais todos os atos e todos os meios que apenas servem para continuarmos usando o público para fins exclusivamente privados. É importante estarmos todos submetidos às mesmas leis e, em primeiro lugar, o gestor público. Sem esta compreensão, não haverá melhoria nenhuma na moral, na política, se nós pensarmos que o problema da falta de ética, da falta de moral está só nos outros. Nós acusamos isso nos políticos, por exemplo, e não nos damos conta que, às vezes, quando somos pegos com excesso de velocidade no trânsito, cometemos o ato ilícito e imoral de oferecer uma propina para que sejamos liberados do rigor da lei ou quando compramos produtos piratas ou quando sonegamos impostos e ainda temos a tranquilidade de acusar a falta de ética, a falta de moral, a falta de valores nos outros, a corrupção da sociedade sem entender que nós estamos também nestes atos agindo de forma corrupta, vamos dizer assim. Além disso, nós temos muita dificuldade de considerar a questão ética e a questão moral quando se trata das relações econômicas. Nós estamos estendendo a ética até para o trato com os animais, para o trato com o meio ambiente, nos levantamos enfurecidos às vezes quando vemos um maltrato a um animal na rua, mas não consideramos a dimensão ética e não nos enfurecemos com as desigualdades sociais entre humanos, com o acúmulo de riquezas nas mãos de poucos e com a morte de milhões na absoluta miséria. Quer dizer, isso também exige uma revisão da nossa postura ética. E para concluir, afirmo, repito aqui uma citação emblemática do autor que apresenta o texto-roteiro da nossa disciplina, o professor Selvino Asman, que afirma que não há ética alguma se não aceitarmos o direito dos outros de existirem ao nosso lado com dignidade. Não podemos querer ter a dignidade apenas para nós mesmos. E é neste sentido que estes conteúdos todos apresentados aqui de forma muito rápida querem ser para nós um convite para pensar. Um convite para pensar sobre a nossa existência, sobre como conduzimos a nossa vida e sobre como temos facilidade de apontar problemas nos outros e dificuldade de enxergar os problemas em nós mesmos. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto